é de instantes, é de instantes? não sei não, não sei você sabe sim, você sabe sim peguei agora a corrida lá que você chorou caraca, cadê minhas motos? se liga no meu personagem, olha o style vamos lá galera, vamos lá, vamos jogar aqui uma corrida dos Mintons vs Mintons lembrando, olha só uma droga, que nojo tá parecendo o poderoso castiga mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos que decepção mano lembrando que o Michael já teve uma corrida então se ele ganhar não tá valendo essa corrida só vale entre eu e o Dinanta e o Mercer é o guia turístico aqui vai lá Michael, choro ou não, é verdade mano, é, deixa o Mark aqui na frente toda sandália iiii, é instantes, 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 instantes é, eu acho que eu vou se ligou que o checkpoint é bem longe a lá, e dando ré, ele dando ré, caralho eu tenho bronca nesses capagestes ele jogou, filha da puta jogou sim, jogou sim e dando ré, mano, faguei olha lá, deu ré, velho caralho hum, caraca, mano mano, esse Mark é muito safado, velho ele deu ré no bagulho porque ele já sabia que não dava pra pegar mesmo gostando quem é, velho, tá maluco, para de chorar, pá joga a parada aí, velho poxa, não chegou nunca desse jeito aí, poxa, madrugation é, madrugation aê, madruga ah, falando sério, velho madruga vai abrindo o caminho caralho, madruga é o guia turístico do bagulho aqui é o Mythos, é o Mythos, é o Mythos nossa, eu não consigo pegar com essa moto aqui não nossa, demônica oh, deus, sacanóis que desgraça só o Mythos sobe, moto vamo que vamo, Assassin's Creed boleta, não, 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 freia, freia, freia caralho, velho como assim como assim porra, não caiu vivo, tio como assim que já tem um na bota ali caralho, era pra pegar o o checkpoint, mano nossa senhora era pra pegar o checkpoint, velho freia, freia nossa, olá, olá pegou, pegou, pegou o checkpoint, ô moleque vamo lá, madrugueixa vamo mostrar que veio caralho, mano não consigo pegar caralho restaura, restaura, restaura só eu que não peguei? chupa de nata ah, maluco, cê é doido, hein cê é doido, cê é o bonzão, hein ó preparado, velho cê é o bichão mesmo, hein cê é o bicho piruleta, né bicho piruleta ah, mano, minha moto não cai nossa ah, velho, não acredito que eu ramelei ali cê é, cê é, cê é o melhor de três ou o que cê é o que cê é o que cê é o que fazer? cara, é muito safado, velho ele joga a corrida, tá ligado e fica se gabando, velho eu fico desgraçado da minha cabeça foi roubado robitas ó, porra, mano quem é que tá na bota aqui, velho? ah, viado, que porra é essa? é o Mercenna, Mercenna tá quietinho, velho não, velho, eu tô é... ah, não peguei, porra, mano ah, terminou, Marcos já foi rápido, velho não, mano cadê o Dato? já passou aqui também, essa parte? não, vou bater mais uma, pô pra gente ver agora nossa, que merda como é que faz isso? eu passei da parte ali, Mercenna e meti o dente no bagulho ali que isso de nada? tá maluco? tu acha que isso é bike? porra putz, velho tá querendo subir na parede é? aonde tem que ir aqui, hein, Maico? ah, ué eu não sei, pô ó, tem que pular do lado aí, ó ah, que do lado ah, mano, tá vindo reto vendo como é que... tá vindo em segundo, velho olha que cagada cagada tá vendo como é, você não conhecia a corrida? eu era pra me ter passado meu Deus do céu e aonde que... oxe, como é que faz ali? mas nada, porra tu não tá vendo o checkpoint no mapa, não, pô o checkpoint é de baixo, porra então, eu caí na moralzinha porra, mano na moralzinha tu caiu, tu foi lá no outro prédio do lado, velho tá doido, tio o Maico já fez a corrida e como eu disse se eu for segundo aqui eu sou o campeão do bagulho ah, tá bom, tá bom olha aí caralho, não tô segurando a moto, velho joga o bagulho tem que cair a zero ali, tio vai lá ai, caralho, velho ô, na moral vamos fazer o seguinte vamos emendar depois uma corrida que eu tenho aqui de bike, né com essa aí com essa aí pequenininha de bike, o que é BMX? é opa, peguei aqui vambora, vambora, vambora esse dado vai pra ser campeão, certo? ah, que merda, velho por isso que eu amo as do do Rosic, mano essa aqui é bem bolada, pô só que tu tá se embaralhando aí essa aqui é bem bolada mesmo ainda mais treinada e fica fácil quando o cara treina ela você é muito bosta, velho você é muito bosta me deu os méritos olha o cachete dá uma olhada dá uma olhada na cabeça cara, me deu os méritos que mérito, velho você não merece é safado ganhei, galera fiquei em primeiro tirando o ladrão assassino porra não, ainda tem aqui vou passar essa corrida não já tô avisando arregou iiii a Hinata começou a pegar por que, Dinato? só descer aí, ó só descer aí só descer aí, pô aonde eu tenho que ir aqui? abriu contagem vai abrir contagem vai tomar aonde eu tenho que entrar aqui, velho só descer descer na moral, velho descer na moral e Dinato, tá difícil rampar aí, velho é só empinar a moto, filho ae, pô ae, pô ae, 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 ae ae, 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 ae primeiro desafio aqui dos Mintons o tio D'Arta é campeão